Cara, eu tenho esse carro aí faz 20 dias Eu montei ele em 15 dias Família, mulher pegando pesado em motão Eu falo, ah, vou vender, vou encostar a moto e vou montar um turbão Porque a velocidade não sai do sangue, né? E aí entusiasta, seja bem-vindo ao canal Pra quem não me conhece, meu nome é Dario Pereira Lá vem a gente novamente de pé na porta Golzão GL Turbo, cara Já chega aí, já deixa aquele turbo like Comenta, compartilha Vamos que vamos pra mais um conteúdo gigante Play! Esse é o Golzão GL Fala que não tá bonito Meu, cê é louco, cara E esse carro aqui é do nosso amigo Júnior E aí, Júnior? Beleza Prazer, irmão Cara, eu tenho esse carro aí faz 20 dias 20 dias? 20 dias O carro eu comprei todo original O cara dele era um conservador do carro Não queria saber de mexer Queria o carro todo original O carro foi escolhido a dedo pro projeto, né? O projeto não tá finalizado ainda Mas logo a gente vai tá finalizando E aí eu comprei o carro O carro é liso, zero Porque eu já queria montar um negocinho E eu sabia que eu tinha que ter alguma coisa do carro com estrutura legal Comprei as pecinhas, fui montando, montei ele em 15 dias 5 dias pro carro comprado e em 15 eu já montei o carro E aqui é o segundo final de semana que eu tô andando com o carro, né? Eu já tive Gol Quadrado Tinha uns 18 anos, tinha um aspiradão Bati ele, vendi Comecei a andar de moto Aí família, mulher pegando pesado em motão Eu falo, ah, vou vender, vou encostar a moto e vou montar um turbão Porque a velocidade não sai do sangue, né? O lobo perde o pelo, mas não perde a pose, né? É Cara, eu encontrei esse carro na OLX, cara Fui olhando, tava olhando vários gols Fui olhar uns golzinhos, mas Pra esse cara e não tava legal Aí achei esse na OLX, lá na Vila Carrão Fui olhar o carro, olhei o carro à noite Fui, não, o carro é meu Aí no outro dia fui buscar o carro já Porque eu já tinha olhado vários gols Nenhum deles tava do jeito que esse carro tá, né? Peguei o carro, já passei na loja Falei, quero isso, 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 isso Manda tudo que tá indo pro elevador Que GL é esse? Para-choque original Meu, um carro muito top, olha aí Para-choque original Olha o alinhamento desse carro Meu Nas pingos d'água Original Volkswagen Tá? Ele tá andando aqui, ó Num 95 4515 Olha que louco, mano Esse esborrachão do GL, cara Fitinha azul Meu, é muito bonito, né, cara? Muito bonito mesmo Interna desse carro nem vou falar nada Porque Olha aí Painelzão satélite Olha Aí aqui já começa a maldade, hein? Ah, não Olha lá Olha o que eu falo pra vocês A P0, que é a P0 Tem um painel antigo no carro, cara Tem que ter um painelzinho, né? Cara, tem que colocar um painel no carro Tem que ter uma coisa da época Pra lembrar, né? Suspensão, você fez alguma coisa? Suspensão já peguei ele nas fixas, né? Foi feito lá no carrão Eu vim do carro, percebi que ele tem um chãozinho legal Ainda não mexi nela E também segura bem Acelerando o carro Subindo potência dele Talvez eu vou ter que mexer Pelo menos na frente O que você fez É um sonho de muita gente aí, cara Comprar o Gol Passar no shopping Comprar tudo E levar pro cara instalar Não, eu mesmo instalei Você mesmo instalou? É, eu mesmo instalei Eu tenho oficina mecânica Eu tenho uma oficina Chamada DJ Vans E é voltada a diesel Carro automático Câmbio automático Volts, né? Mecânica pesada É, mexo também com DSG Da Volts, né? É Audi, Volts E aí eu falei Ah, meu Eu vou montar um Golzão Aí eu mesmo montei Pra mim é simples Tenho tudo lá, né? É, então Você já sabe É outra história Aí eu levei só Pra acertar, né? No dinamômetro Foi o pessoal da Dredd lá Então, no Dina Deu 210 motor 200 roda, né? Mas tá com um quilinho De pressão, né? Tá pouquinho ainda Pra até acostumar com o carro O carro ainda tá com O miolinho original 1.8 Tá só com uma 1.50 E caixa quente 48 Futec Biquinho de 65 libras Bobina única Embreagem 6 disco E logo mais Aí vai subir o tudão, né? Vamos pegar E ir no shopping de novo Câmbio original, hein? Original ainda Ainda, né? O carro é muito novo Acabou de montar Então a ansiedade De andar com o carro É maior Nem pintei o motor ainda Porque como vai subir Outra mecânica Deixei Você deixou Sem pintar mesmo o motor Mas ainda não tá tão feio, não Então aí tem um padariazão aqui Mais ou menos montado, né? Olha aí Isso que o cara falou Que o cofre não tá legal Olha isso Vai melhorar muito ainda Que show de bola Aqui ele já colocou As bobinas independente Olha aí Caramba E por que ele tá com essa lenta aí Maravilhosa Esse barulho? Deixei um pouquinho gordo ele Porque eu gosto dos pipocos altos, né? Aí a gente deixou ele um pouquinho gordo Pra fazer um pipoquinho alto Mas a hora que ele esquenta também Ele já fica mais liso A Futec já acerta ela, né? Fica mais lisinho Mas eu gosto dele um pouquinho gordo Pra fazer uma graça Acho mais legal Gente, vou pedir pra ele ligar Pra vocês ouvirem Vamos ver essa parada aí Olha que da hora Miola original Só turbina Tá o kit sorriso É o turboterapia Ouve essa lenta no começo Ai Nossa Olha o cheiro de álcool Que legal, né? Vamos ver o roco Vamos ver o roco Aqui Escapamento curtinho Aqui Olha o pipoca aí, mano Que louco, mano Top Aqui gosta, né? Isso aí é a parte do turbo, né? É a parte de ser apeseiro Tem que ter o pipoca, né? Tem que ter o pipocão É Passar e atormentar os velhos E dormir na cama É isso aí Olha ali o adesivão da estrela, mano Isso é muita referência, cara Você é louco Olha essa interna, meu Olha isso Que carro Que carro lindo Muito bonito mesmo O G-L-Z Aqui Ali você já colocou uma outra alavanca, né? É, uma alavanca da AG, né? Ele tem a AG, o adaptador de baixo Que tira aquele varão que escapa, né? Então tem a alavanca de baixo E a alavanca longa da AG, né? A alavanca fica bem curtinha O vingate você não perdeu muito tempo no vingate Isso aí Top Da hora, hein, meu? Isso aí O escape você colocou diretão ali É, tá diretão, né? A vontade é andar diretão, mas os homens não deixam, né? É, né, meu? O barulho é muito frio É, o barulho é raiz, né? É, raiz É, ó Mas, ó Já peguei viagem Já fui pra Guarujá Fui pra Volksfest agora Ninguém encheu o saco Documentado, legalizado também Baixo e turbão Mas Pode Podem Encher o saco Por causa do barulho, né? É, por causa do barulho É Mas é É outra coisa Fera que o barulho também na estrada Fica totalmente ali Dentro da cabine, né, meu? Cara, é assim É uma coisa assim Que se você souber A posição do pé ali Chega uma hora que ele fica mais lisinho Você andar com o pé no fundo toda hora É barulho ensurdecedor O tempo inteiro, né? Sem jeito E o cheirão de álcool, né? Que toma o carro, né? É É o bêbado, né? É o bêbado É o cachaceiro É Tem que ver Ele já sai com o perfume Já Tem Lá álcool Lá álcool no pescoço É O cara que bebe já começa a... Ah, ele já tá tudo ali Já Não vai beber e pegar um canhão desse pra andar, viu? Eita Nossa senhora, mano Injetado, papai Caramba, mano Cê é doido Cê é doido Ó o miolo original aí, pai Olha que golinho Isso é AP, mano Isso é vida, cara Turboterapia Meu, barulho de turbo É lindo demais Esse motorzão AP São fera, né, meu? AP é... Um pouco Tira bastante coisa deles Ó, um motor muito forte, né? Olha aí, gente Início de projeto 20 dias O cara já montou um carro desse Top demais, né, meu? Tapa na cara, cara Meu, então, Júnior Valeu por apresentar esse carro pra gente aí Que história da hora Você montou em 20 dias Comprou o carro, meu Da hora, hein? É um sonho essa parada, mano Ah, é É um sonho Porque, eu vou falar Nem dormir, dormir direito De ansiedade De ver como funcionar Eita Eu imagino, cara Mas aí, tá aí agora, né? Agora é só melhorar Gente, é isso daí, mano Compartilha Comenta Montou o carro em 20 dias Beleza? Então, Turbo Like Comenta Compartilha E vamos que vamos Pra mais conteúdo gigante Play! Play! Como cinth É isso aí? Para mais conteúdo gigante